É ao vivo, ao vivo. É o Boate Azul? É o Boate Azul? Doente de amor procurei remédio na vida noturna tem uma flor da noite tem uma boate aqui na zona sul a dor do amor é com outro amor que a gente cura vem curar a dor neste mal do amor na Boate Azul Tamo junto menino, cuida Quem é a Gilda? Quem ta cantando ai? É Wando Souza Wando Souza ao vivo Eita Show de bola É o Wando Souza Ficou ai tu viu